Bom dia, bom dia, meu povo! Vou pedir pra vocês acompanhar a minha rotina das primeiras horas da manhã. Um bom dia pra todos vocês. Bom, aqui eu já coloquei a minha água e o café pra ferver. E hoje, hoje eu senti vontade de comer tapioca. Tapioca sem manteiga. Porque eu não gosto muito de tapioca com manteiga. Manteiga é margarina, gente, é margarina. Vou usar essa tapioca pronta. Eu vou colocar numa bacia pra ficar mais prático de colocar lá na frigideira. Então, eu vou fazer duas tapiocas pra mim e duas pra minha mãe. Mas a minha mãe tem que ser com manteiga, com margarina, né? Porque eu não tenho manteiga, gente. Aqui, eu já tô com a frigideira. Vou pegar o leitinho também pra ferver. Vou ligar o fogo. Agora, meu povo! A frigideira já deve estar quente. Vou colocar... Vocês estão visualizando? Acho que sim, né? Eu só ando meio assumida do... De colocar mais vídeos com frequência, porque... Tô fazendo uma check-up de exame aí. Tô meia corrida. Mas logo, logo a gente volta ao normal. Tá certo, meu povo? Já volta. Eu acho que já tá pronto pra... E mais uma. Essas primeiras que eu tô fazendo são as minhas, sem manteiga, sem margarina. Tem gente que tem uma prática de fazer tapioca, pessoal, mas eu não tenho muito essa prática. Só dobrar no meio aqui, para ajeitar. Enquanto isso, vou organizar a água do café. Agora, o açúcar, água. Gente, essa é minha rotina de todos os dias, nas primeiras horas da manhã. Açúcar, quem não pode com açúcar, não precisa colocar açúcar. Eu não posso mais, eu não consigo tomar sem açúcar. Agora lá vai o cafezinho. Uma, duas, três. Três colheres bem cheia, para esse tanto de água. Aqui, minhas latinhas, você já conhece. Bom, as minhas já estão prontas, agora eu vou fazer as duas da minha mãe. Que é com margarina, porque eu não tenho manteiga. Se tivesse manteiga, seria com manteiga. Já volto. Vamos corrar. O meu tradicional paninho. Coador de pano. Nossa, esse negócio... Gente, eu preciso comprar uma... Uma chaleira para mim. Chaleira? É. Agora, vamos virar essa. Essa já é da minha mãe. Já esterilizei a tampinha da garrafa. Prontinho. Vou derramar a água quente da garrafa. Deixar um pouquinho aqui, porque a produção daqui a pouco eu já tô no meu cafezinho. O café já está pronto. Essa tapioca da minha mãe também já está pronta. Agora, vou colocar a outra. Vou colocar a outra. E por hoje, de tapioca é só. Eita, o leite derramou. Tá vendo, gente? Por isso que não dá para fazer tudo de uma vez. Vocês viram o leite derramando? É claro. A gente erra também, viu? Isso é normal. Uma coisa da vida pode acontecer. Meu Deus do céu. Agora, bora limpar o fogão. O leite precisa ter muito cuidado. Porque se não tiver cuidado, ele é bem traiçoeiro. Ele derrama. Quando ele começa a ferver, já derramou. Agora, nós vamos passar a margarina. As tapioquinhas da minha mãe. As tapioquinhas da minha mãe. Então, essa já está pronta. Consegui virar assim, olha. Bom, pessoal. Aconteceu que o leite derramou. Agora, eu vou ter que limpar o fogão. Mas isso deixa para depois. Quero mostrar para vocês também que a gente erra, né? E também, para vocês ficarem em observação. Quando vocês colocarem o leite no fogo, vocês não façam outra coisa. Porque qualquer vacilo, o leite derrama. Aconteceu com nós agora. E olha, nossas tapioquinhas. Duas sem manteigas para mim e duas com manteiga para minha mãe. Manteiga na margarina. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha rotina da manhã. Não posso esquecer de falar para vocês que eu amo vocês demais. E até o próximo vídeo.